Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai E andar com o seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou pouco exclusivo, Senhor Eu sou abençoado, se vi obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama, todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia o pecado vem Novas conquistas, novos objetivos pra frente Também com nova igreja também, né? Exatamente, nós já estamos... Eu creio que sete anos Fica bem claro que Deus nos estabeleceu Firmou as estacas nesse lugar E eu creio que nós não somos mais uma igreja em Cacoal Mas nós somos uma igreja que quer fazer a diferença pra salvação dessa cidade Pastor, quais são os objetivos principais aqui? Nós vemos também grupo em cela, muito louvor, muita adoração Qual que é o seu principais objetivo aqui? Na verdade, o slogan da nossa igreja é Um lugar de relacionamento E nós cremos que se você precisa de relacionamentos saudáveis, abençoados Aqui é um lugar de relacionamento pra você e pra sua família Pastor Noronha, igreja completando sete anos E qual que é a alegria que o senhor sente através disso? Sem dúvida, é uma grande alegria, né? Estarmos aqui fazendo a obra de Deus, né? E essa cidade tem recebido muito bem o ministério O ministério tá crescendo, tem sido uma bênção Deus tem nos abençoado muito Nós queremos também agradecer a vocês pela cobertura A imprensa sempre foi acessível, a igreja Queremos agradecer toda a imprensa, né? Em nome de vocês Dizer que pra nós sempre é um prazer, uma honra ter vocês conosco E também fica o convite, né pastor? Convidando a todo o pessoal de Cacoal que vem participar Que realmente é uma bênção muito grande Exatamente Esse mês é o mês da programação do aniversário Do sete anos do aniversário da igreja Então nós teremos aí durante todo o mês uma variedade de programação A gente vai ser uma bênção Você que realmente ama o senhor Que se alega com a obra de Deus Venha participar conosco Vai ser realmente um mês muito abençoado Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu fico a vida de Deus Na minha vida e na vida da minha família foi muito importante porque nós aprendemos Como lidar com as situações dia a dia No casamento conjugal, né? Na vida financeira até mesmo Cuidando dos nossos filhos Cuidando das pessoas que nossos pastores direcionam Pra gente poder cuidar delas Então nós aprendemos aqui Nós nos alimentamos aqui E aí nós podemos dar o que a gente ganha de graça Então a gente tem que cuidar Como Deus manda pra gente fazer E hoje uma alegria muito grande Sete anos A felicidade é muito grande Maravilhosa Parece que já temos setenta Não só sete É uma maravilha Deus cada dia tenha acrescentado na nossa vida Mais, mais felicidade E a gente tem, assim, visto o crescimento nos amigos, nos irmãos E isso é muito importante Porque aqui em Rondônia chega o povo de todo lado Então o que eu acho mais interessante nisso? Que a gente acaba ficando irmãos de verdade Um vai cuidando do outro Nós choramos juntos Nos alegramos juntos E o que é mais importante pra minha vida é a minha família E isso aqui é a nossa família Sete anos, né? Eu tive o prazer de ir no primeiro culto Em abril de 2005 De 2006 E um ano depois Eu cheguei na igreja Eu vim pra igreja E graças a Deus É um lugar Que tem me abençoado Que tem Pessoas tem falado na minha vida E o Lugan aqui na camiseta É um lugar de relacionamento Né? E uma coisa bem bacana dessa igreja Que um dia o pastor falou pra mim Falei, pô, pastor Tô vindo, sou todo torto Sou um cara com a vida toda torta Não sei o que Cheio de defeitos Ele falou assim Nesse lugar Está proibido a entrada de pessoas perfeitas Isso me chamou a atenção E é por isso que essa igreja tem sido uma benção Hoje, nesse aniversário de sete anos Mais de 420 pessoas presentes aqui no culto Fechejando conosco aí É uma alegria muito grande Nós quando viemos aqui pra igreja A igreja abençoou a gente muito Aí como ser humano A gente às vezes vacila Fica fraco E aí a gente sempre tem um colo de Deus Sempre tem um ombro de Deus Ainda bem que ele dá essa oportunidade pra gente voltar Então eu tô voltando Tô voltando com a minha filha Vai pro encontro com Deus também Eu já passei por um encontro Já ajudei em dois encontros Porque a felicidade é tão grande Quanto ir como aluno A nossa alegria em sete anos de Shekinah É o Ministério de Crianças A igreja Shekinah tem a visão que a criança é a igreja de hoje Não é a do futuro Por isso que por meio da palavra de Deus E por meio dos nossos pastores Nossos líderes Essa igreja investe na vida espiritual das crianças Aqui na nossa cidade de Cacual E também do bairro Santo Antônio Nós temos uma cela de criança no bairro Santo Antônio Todo sábado, 4 horas da tarde Então eu convido você que mora lá no bairro Santo Antônio Pra participar dessa cela Fica bem em frente o Colégio Santo Antônio E aqui na igreja também Todo sábado, às 16 horas Nós temos cela Para as crianças de 4 até 11 anos E de 12 até 13 Que são os pré-adolescentes Eu estou em seu amigo de Deus Eu estou em Cristo e eu em Ti Já morri na minha vida e agora eu vivo A vida de Deus Eu estou em seu amigo de Deus Eu estou em Cristo e eu em Ti Já morri na minha vida e agora eu vivo A vida de Deus Eu estou em Cristo e eu vivo Eu estou em Cristo e eu vivo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto